Fala Controle 2, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Mamute Live e chegamos na segunda semana da temporada 8 do Fortnite e com a segunda semana temos desafios novos, não é mesmo? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como encontrar os pontos mais distantes na ilha do Fortnite, os pontos norte, sul, leste e oeste, eu vou te mostrar onde encontrar todos eles para você conseguir completar o seu desafio da semana 2, beleza? Bom galera, como vocês podem ver aqui na tela, esses aqui são os 4 pontos onde você pode encontrar as placas que delimitam o ponto mais distante da ilha e agora eu vou te mostrar uma por uma dentro do jogo, tá bom? Bom galera, essa aqui é a primeira placa, a placa norte, tá? Essa placa como vocês podem ver que tem um N nela, que ela delimita o ponto mais ao norte da ilha, beleza? Para você encontrar essa placa, ela fica aqui no quadrado C1, tá? Logo no início aqui do quadrado C1 você vai ver que a montanha começa a subir e logo aqui no pico da primeira montanha você vai encontrar essa placa aqui, que é a placa do ponto norte, beleza? Quadrado C1 novamente, ó, C1, é só você chegar perto da placa aqui que você já vai completar, visite o ponto norte, tá bom? Galera, segunda placa, placa com W, que significa oeste, né? A placa oeste fica aqui, ó, em margens esnobs, tá? Aqui em margens esnobs, no quadrado A5, beleza? Quadrado A5, você vai ver que tem, é a primeira casa aqui, ó, a vinda de baixo para cima, ó, na verdade é a segunda, né? Essa aqui é uma casa, essa aqui é outra. Fica atrás da segunda casa, beleza? Essa aqui é a segunda casa, que ela é a primeira, fica diretamente atrás da segunda casa, é só você vir em direção ao litoral aqui que você vai encontrar a placa W, a placa oeste, beleza? Pessoal, ó, a placa sul, você consegue encontrar ela aqui, ó, atrás de Cidade da Sorte, beleza? No quadrado F10, quadrado F10, beleza? Aqui, ó, você vai ver que tem a Cidade da Sorte e atrás da Cidade da Sorte tem esse caminho mais escuro, esse caminho de terra E no meio do caminho, você vai ver que dá uma descidinha aqui para baixo, ó, é só você seguir o caminho de terra que tem aqui atrás, ó, bem fácil de achar também Cidade da Sorte está ali embaixo, você sobe aqui, ó, segue o caminho de terra, vem até a beira do litoral de novo E você vai encontrar a placa sul, só chegar perto aqui e você já vai completar, visitar o ponto sul, ok? A placa este, né, a placa leste, fica aqui, ó, fica no quadrado J6, beleza? O quadrado J6, ela fica um pouco abaixo da mansão do X-Men, a mansão do X-Men está ali Ou se bem que agora a gente chama de mansão Togestronda, né, depois do vídeo com o Neostronda, virou mansão Togestronda Está aqui, ó, ela fica abaixo da mansão, beleza? O quadrado J6 de novo, é só chegar perto dela que você já vai completar, tá? Bem perto do litoral aqui, a mansão está ali Você vem na mansão, sei lá, você pode vir pela mansão aqui, ó, pegar o caminho, o caminho cimentado da mansão E começar a descer aqui em direção do litoral, que você vai achar a placa, beleza? Ela está bem aqui, no cantinho aqui, perto dessas pedras aqui, tá bom? Galera, é isso por hoje, espero que o vídeo tenha te ajudado Se o vídeo te ajudou, já sabe, né, deixa aquele likezão bolado Comenta aqui embaixo Galera, se quiser me ajudar também, você pode vir aqui na loja do Fortnite, tá? Apoia o criador, escreve aqui Mamute Live, tudo junto E aceita que me ajuda muito E tamo junto, galera, muito obrigado pela presença Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Valeu, falows, fui!